Mixagens e Produções 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 Tchau, tchau, tchau É Jay Mateus, adverte, não ame, faça amor Desce me olhando, só me me ensinando Mas menina te luta, não te mais Desce me olhando, só me me ensinando Mas menina te luta, não te mais Eu tô falando, que eu não tô brincando Valeu que ela vai fazer Desce me olhando, só me ensinando Mas menina te luta, não te mais Desce me olhando, só me ensinando Mas menina te luta, não te mais É Jay Mateus, simplesmente incomparável Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Pra geladeira pegar com a tua banana Tempo de Scott e ela ficou animada Tempo de Scott e ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Já pode ficar pelada, não retora Minha casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Calma na minha pegada quando eu colei em você Se eu te chamei pro combate Foi só pra te dar prazer É triste sem tirar de dentro Sente o suor e tesão É língua dando o pescoço É muito amor e paz É muito amor e paz É muito amor e paixão Nossa Nossa Que delicinha em beber Meu pau tá ficando duro Só de pensar em você Nossa Que delicinha em beber Meu pau tá ficando duro Só de pensar em você Nossa Que delicinha em beber 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 E.J. Matheus, edição Funk Bass A noite e as mudas do povo que não tem nada E.J. Matheus, edição Funk Bass A noite e as mudas do povo que não tem nada E.J. Matheus, edição Funk Bass A noite e as mudas do povo que não tem nada E.J. Matheus, edição Funk Bass A noite e as mudas do povo que não tem nada